Música Junto às atividades do mês do servidor, a DAS tem desenvolvido ações relacionadas ao Outubro Rosa. Na última terça-feira, as servidoras se reuniram para uma performance de dança nas escadarias da Capela do Campus. A proposta é chamar a atenção para a campanha. Música Através de um convite que a Luciana fez, nós decidimos elaborar uma coreografia para a gente fazer a promoção do Outubro Rosa, que a gente sabe que é um momento bastante importante, tanto para as mulheres e também lembrar para os homens, que também tem mama, que o câncer está aí, que ele existe e que tem cura, não é verdade? Então, quanto mais antes o diagnóstico for feito, melhor. Uma forma de chamar a atenção para que esse público, essas mulheres, venham a estar fazendo seus exames, exames de rotina, as que tenham algum problema, que venham a tratar. Então, assim, a nossa forma aqui dentro da UFRN, de mostrar um pouquinho disso e fazer a nossa parte, foi fazer esse vídeo e as demais programações que a equipe de saúde está fazendo dentro da UFRN e até mesmo fora com as pessoas da comunidade. Embora o mês de outubro tenha foco na prevenção do câncer de mama, ao longo do ano, a DAS desenvolve atividades voltadas à saúde das servidoras. No mês do Outubro Rosa, a gente intensifica esse trabalho, mas o trabalho existe durante todo o ano, dentro da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, que é vinculada para a GESP, principalmente nas ações referentes aos exames periódicos, onde a gente faz o rastreio dessa mulher, que toda servidora acima de 50 anos faz o exame de mamografia de rotina no exame periódico e faz o preventivo, sempre que for fazer o exame periódico, é um dos exames solicitados. Para saber mais sobre as ações da ProGESP durante o Outubro Rosa e o mês do servidor, acesse nosso site e nossas mídias sociais. Legenda Adriana Zanotto